Oi, eu sou a Zaza e eu faço live na Twitch. Na live do dia 21, a gente aprendeu como criar uma casinha debaixo da água. E aí você consegue decorar as coisas dentro da água. Fica bem legal, achei bem interessante, queria trazer pra vocês no YouTube. Vamos lá pra edição do vídeo logo de uma vez. Bom, primeiro você vai precisar de uma plataforma flutuante. Deixa eu pegar a que eu já fiz e trazer ela pra cá. E eu vou usar ela como base na hora de explicar pra vocês como é que eu fiz isso aqui. É... vou ter que colocar aqui em cima, né? Foi. Beleza. Eu vou tirar, vou desfazer esse conjunto. Vou desfazer esse conjunto. É bem simples, aqui tem uma árvore comum e um gatinho. Nada demais. São itens novos, né? Esse aqui você consegue no nível 50 da árvore de Sakura. Esse item aqui você compra na loja de Nazuma. Depois que você atinge o nível 50 da árvore. E aí você coloca eles em uma plataforma flutuante. Você vai precisar de uma segunda plataforma flutuante. Essa plataforma aqui, eu recomendo que você coloque na altura de 14,8 metros. Depois eu vou explicar o porquê disso. E aí você vai precisar de um item pivô. No meu caso, eu vou usar essa lanterninha que era o que eu tava usando antes. Você vai clicar aqui em criar conjunto. Selecionar a lanterna. Selecionar a plataforma. Confirma, você já tem um grupo. Clique em editar conjunto. E agora você pode mover esses itens como se eles fossem um conjunto mesmo. E agora o que eu quero fazer é colocar essa lanterna em cima da plataforma. Essa lanterna ela vai ser o seu pivô. E a partir dela você vai poder movimentar a outra plataforma. Mais um pouquinho eu consigo. Consegui. Beleza. Esse item aqui, lembra que eu falei que estava 14,8. Agora nós queremos colocar essa segunda plataforma a 5,4 metros. Por que 5,4 metros? Porque é a altura que você vai conseguir colocar no nível da água. Essa é a razão. Então toda a razão que der entre 14,8 e 5,4 você vai conseguir na ilha da miragem atingir o nível da água. Bom, agora que eu abaixei para a altura que eu queria, o que eu faço? Você seleciona de novo um item, uma peça. Clique em editar conjunto. E move essa peça lá para baixo. Eu vou colocar aqui perto do ponto de TP que eu já tinha colocado. E vou clicar em confirmar. Você confirma e salva. Beleza. Eu estou aqui na ponta de TP. Ih, eu acho que meu item foi parar atrás da parede. Vamos voltar. Eu vou botar ele na frente. Cadê meu item aqui? Eu vou editar conjunto. Eu vou botar ele aqui na frente, talvez. Confirma, salva. Está ali na frente. E agora você conseguiu colocar a sua casinha debaixo da água. E com isso você pode fazer várias coisas, né? Você consegue editar para lá, editar para cá. Você tem que tomar cuidado com as paredes. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Quando você se droda, vai se desfibru. Vamos lá. Então, eu vou botar a sua casinha. Vamos lá.